E aí, rapazes? Hoje é dia de trabalho duro. Pegar, botar a mão na massa. Como eu não sei fazer isso, eu chamei o Emerson mesmo. Fala aí, galera, beleza? Deixa eu ir do lado do Emerson pra gente falar junto. Prontar umas maquininhas aqui do show hoje que eu vou trocar meus PCs. Processador novo que a Intel mandou, 2900K. É o 2900K, né? É isso mesmo. São muitos termos na minha cabeça. O Intel i9-2900K, o processador mais poderoso pra gamers do mundo. Aí eu chamei o Emerson porque eu vou dar um tapa. Troquei tudo e a gente hoje vai ter um diazinho de trabalho. Emerson já começou aqui já. Eu desmontei algumas coisas. Eu facilitei um pouco. É, ajudou bastante. Um pouquinho, eu já fiz algumas coisinhas. Mas a gente tá junto aqui na baguncinha, vem com nós. Vai ficar da hora e eu vou mostrar as peças pra vocês. Porque, mano, vai ficar pique esse PC, tá? Único no Brasil. O Emerson nunca tinha visto uma 3090 Founders na vida dele. Essa daqui realmente me surpreendeu, cara. Olha isso. Era muito pesado, né? Não precisa nem pra academia, não é só... É, então, olha aí. Por isso que a gente tá forte pra caralho. Ó, vou deixar o Emerson tagado aí no título. Só clicar que você vai direto pro canal dele. E qual é aquele, mano, qual é louco lá também, certo? Emerson veio dar essa força monstra pra mim hoje. E daqui a pouquinho a gente se fala. Vai ser o equipe inteiro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E na bagunça? Não, eu estou separando mais peças, porque eu tenho bastante peças aqui fechadas E eu quero aproveitar elas, vou deixar o PC redondinho, porque aí eu não vou mexer nele mais 5 anos Pra daqui 5 anos eu chamar o Emerson de novo e ele ter que pegar esses computadores mais empoeirados ainda Esse é o plano Nossa, hora do time reboco Essa aqui tem que passar um pouquinho a mais, porque ela é mais grossa Da hora de espalhar Cara, a pasta térmica é uma arte, né mano? Isso é um dos melhores passatempos que existe Vou te falar da vez que eu fiz, eu fui no caminho mais básico Eu fiz uma trilha com a pasta térmica e esmaguei ela Sim, pode ser também Mas eu capricho de fazer assim, né? É, eu adoro que essa pasta aqui é meio melequenta Ela tem que colocar o bolo Você pode fazer um X, entendeu? Tipo, você faz um X e espalha ele pelo X, é isso? Não, aí você só esmaga Olha aí, primeiro PC foi Emerson Dia inteiro só, né? Só o dia inteiro só Pouca coisa Ó, vou mostrar agora pra vocês aqui as peças Do PC de game Porque é esse que, mano Teve o upgrade de Zão Master A gente atualizou os outros coolers Atualizou gabinetes e tal Mas se liga agora Como é que vai ficar a brincadeira Ó, tá aí todo organizadinho Caraca, o Emerson fez milagre nisso aqui Filho, vocês não estão ligados E aí tá aqui, ó Tudo que a gente ia fazer A maioria das peças aí a gente já tinha Mas o grande O grande destaque é aqui O novo processador da Intel 192900K Que é um monstro Nossa plaquinha, nossa 3090 aí Tudo certo Eu tô configurando um PC E o Emerson tá terminando esse aqui Vambora Que beleza Aí, na moral Fui trazer o PC agora aqui Sai, mano Tá doidão Mano, o PC tá muito pesado A 3090 é muito grande É muito grande Ela já era pesada do outro Mas esse aqui tem os vidros, velho Nossa Eu quase parei no meio do caminho, mano Que doideira Que doideira Mas tá lindo Vambora Vamos terminar a montagem É, rapaz Dez horas depois É, Emerson Terminado Dez horinhas Finalizamos Na verdade ainda faltam uns detalhinhos Mas agora só porque Tá me dando uma força Porque eu não atualizo o firmware, tá? O galera que não faz atualizar Ele tá bravo aqui com o vídeo Pô, não atualiza nada Eu não atualizo nada Emerson, desculpa Tá fazendo a boa aqui, cara, né? Tá fazendo Atualizando o firmware do monitor Tudo que ele vai filmar aqui Eu tô atualizando Mano, vai ficar animal, ó Já vou passar um take aí pra vocês Agradecer o Emerson Que lá no canal dele Que ele faz o conteúdo top De PC, montagem e tudo mais E ele tem contato também Ele não tem agenda Mas contato ele tem Tenta a sorte É isso aí É nós, rapazes Tamo junto Último take dos PCs agora E vral Tenta a sorte Tenta a sorte Tenta a sorte